A relação de fã e artista sempre foi um assunto discutido na mídia, principalmente nos últimos tempos digitais, onde podemos acompanhar nossos ídolos quase que 24 horas por dia, se for a vontade deles, é claro. Os questionamentos em torno dessa relação trazem à tona questões como a privacidade da vida dos artistas, o significado do que é ser um fã e também os limites dessa relação. Até onde uma pessoa pode ir para chamar a atenção do seu artista favorito? O que ele é capaz de fazer para isso? No vídeo de hoje, nós iremos contar um dos casos mais famosos sobre um fã e o que ele foi capaz de fazer para chamar a atenção da Bjorka, sua cantora favorita. Mas antes de começar, já deixa aquele tapão no like aqui embaixo, não se inscreva, tem vídeo direto aqui no canal e vem comigo, porque hoje você vai ver a história do Stalker da Bjorka. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. História e carreira de Bjork Antes de entrarmos de fato na nossa história, vamos conhecer um pouco sobre a vida e a carreira da cantora Bjorka. A cantora irlandesa Bjork começou sua carreira solo na década de 1990, conquistando sucesso e reconhecimento através do seu estilo único e diferente. Os singles It's So So Quiet, Arm Of Me e Hyper Ballad fizeram um grande sucesso, entrando no top 10 das músicas mais tocadas na Inglaterra. Com 9 álbuns de estúdio no currículo, Bjorka acumula mais de 20 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, além de diversas indicações em premiações como Grammy, Oscar e Globo de Ouro. Além de tudo isso, Bjorka ainda teve a honra de ganhar o Prêmio Polar Music Prize, que é conhecido como Prêmio Nobel da Música. Sucesso entre a crítica e o público, era óbvio que Bjorka acumularia diversos admiradores ao redor do mundo. Porém, um dos seus milhares de fãs iria se destacar e não por um bom motivo. Esse foi o caso de Ricardo Lopes. A vida de Ricardo Lopes Ricardo Lopes nasceu no Uruguai, mas ainda criança, se mudou para os Estados Unidos junto com sua família. Na sua infância e adolescência, Ricardo era um menino muito inteligente, porém também tímido e quieto, sem muitos amigos. Ricardo era fascinado pela fama e queria ser reconhecido como um artista um dia. Porém, seu plano não foi como esperado, e para se sustentar, Ricardo precisou se juntar ao seu irmão e trabalhar com ele como exterminador de insetos em Hollywood. Frustrado com o caminho que sua vida estava seguindo, Ricardo começou a extravasar sua raiva em um diário. Nele, Ricardo falava sobre seus pensamentos mais profundos, escrevendo sobre como ele enxergava a si mesmo, o mundo e também sobre tudo o que ele sentia pela cantora Bjorka. Bjorka foi um refúgio para Lopes, alguém que dava a ele uma razão para viver. Em um trecho tirado de um dos seus vídeos, ele diz, isso me deu algo, sabe? Estar apaixonado, ter uma paixão, é um sentimento eufórico e eu estava muito feliz. Eu tinha algo pelo qual ansiar todos os dias. Bjork se tornou a musa inspiradora de Ricardo, que criou obras de arte inspiradas nela, desenhando-a em quadros e criando esculturas do seu rosto. Em seu diário, conseguimos ver a devoção cega e fantasiosa que ele criou para si, sendo consumido cada vez mais por essa obsessão, né? Ele começou a deixar de viver a sua vida, focando cada vez mais em suas fantasias e ideias. Porém, todo esse amor e devoção de Ricardo se transformou em ódio e rancor. Quando em 1996, Bjork assumiu o relacionamento com o DJ Gold. E na mente de Ricardo, isso não poderia estar acontecendo. Plano infalível Depois de se decepcionar com Bjork, Ricardo comprou uma filmadora e com ela ele gravou cerca de 22 horas de material. O conteúdo dos vídeos são uma extensão do que ele escrevia em seu diário. Porém, agora, com mais raiva e rancor. Nos vídeos gravados ao longo de oito meses, vemos a criação do seu plano de vingança contra Bjork, por causa de toda a dor que ela, na visão dele, né? O fez passar. A forma como ele achou para realizar o seu plano foi o de construir uma bomba usando ácido sulfúrico, colocando-a dentro de um livro vazio para enganar a cantora e a sua equipe. Ao abrir o falso livro, um gatilho jogaria o ácido no seu rosto, provocando imensa dor e, possivelmente, sequelas irreversíveis, né? Ele gravou todo o processo de construção disso e, supostamente, com detalhes. O que ele estava sentindo e o que ele queria que acontecesse a Bjork. Além disso, ele também contou como conseguiu o endereço de Bjork, através de serviços de celebridades pela internet. Em setembro de 1996, ele levou o pacote até os Correios. Após deixar o pacote na agência, Ricardo gravou um vídeo dizendo como ele se sentia. Foi dispensado quase sem problemas. Eu estou tremendo cada vez mais. Mas estava bem legal, só um pouco nervoso. Com o seu plano já em ação, Ricardo não tinha mais nada a perder e começou a se encaminhar para o fim da sua vida. Ele raspou a cabeça, pintou o rosto de vermelho, preto e verde, gravando a si mesmo em todo esse processo. Segundo a escritora policial, Patricia Cornwell, que analisou as fitas, Ricardo fez isso para que fosse mais fácil para ele tirar a própria vida, já que ele não estava mais parecendo com ele mesmo. Os últimos minutos de vida. Depois disso, Ricardo se sentou na frente da câmera e falou sobre sua família, com um certo carinho. Logo depois, ele colocou algumas músicas da Bjork enquanto falava suas últimas palavras. Estou um pouco nervoso agora. Definitivamente, não estou bêbado. Não estou deprimido. Sei exatamente o que estou fazendo. Está puxado para trás. Está pronto para rolar. Quando chegou na música I Remember You, ele disse, essa é a última música. Depois disso, estou morto. E por fim, suas últimas palavras mesmo foram, isso é para você. E então, ele puxou o gatilho, atirando em si mesmo. Corrida contra o tempo. No dia 16 de setembro de 1996, o morador do prédio de apartamentos Van Baren Plaza viu que tinha sangue escorrendo pelas paredes. E claro, chamou a polícia. Ao chegar no local da origem do sangue, a polícia se deparou com uma cena caótica. O corpo de um homem estava no chão, já em um estado avançado. Equipes de filmagem, algumas palavras estranhas escritas na parede, como o melhor de mim. E também supostas frases contra os afro-americanos. Os policiais assistiram a última fita gravada e a declaração que a causa da morte foi de fato um suicídio. Porém, o horror veio mesmo quando eles assistiram as primeiras filmagens e se depararam com todo o plano que Ricardo havia criado. Estima-se que o pacote enviado por Ricardo demoraria cerca de cinco dias para chegar ao seu destino. Os policiais encontraram o corpo de Lopes quatro dias depois da sua morte. Ou seja, restava apenas um dia para o pacote chegar a Bjork. Somente um dia para conseguirem salvar a vida da artista. Depois disso, policiais tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, onde a cantora mora, se mobilizaram para encontrar o pacote antes que fosse tarde demais. Os detetives britânicos da Scotland conseguiram interceptar o pacote antes de chegar até a cantora. O pacote estava em uma agência, pronto para ser levado ao seu destino final. Ao saber do ocorrido, a cantora Bjork ficou abalada e disse o seguinte à mídia. Para concluir, mesmo que o plano não tenha acontecido de fato, Bjork sabia que ele ficaria atrelado ao seu nome para sempre. E claro que para a vida artística dela, isso não seria muito interessante, né? Mas então é isso, família. Esse foi o final triste do Stalker de Bjork. Você já conhecia essa história? O que você achou? Sabemos que o mundo é muito complexo e existem pessoas mais complexas vivendo nele, né? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!